Olá meninas, estou de volta e no vídeo de hoje, aproveitando que hoje é dia de gravar vídeo e como eu tenho o tema de um vídeo a seguir a este para fazer, vou falar de um iluminador recente que eu comprei, depois eu não sei qual dos vídeos vai sair primeiro, se é-se do iluminador ou este, normalmente vai ser este, aproveitando que eu tenho que fazer uma maquilhagem para apresentar esse vídeo, resolvi fazer este vídeo com uma espécie de maquilha e fala ou então, acho que é mais a mostrar-vos o tipo de maquilhagem que eu uso para fazer os vídeos, então eu tenho aqui tudo na minha frente, tenho aqui o espelho que não dá para ver mas está aqui, vou maquilhar, vou-vos mostrar qual é o tipo de maquilhagem, qual é o tipo de base que eu uso para gravar os vídeos, porque normalmente para gravar os vídeos eu uso outras bases, outros produtos assim, diferentes que normalmente eu uso no meu dia-a-dia, então vamos começar, eu estou com a cara hidratada, já tenho o meu crepe, detecta o celular tudo e vamos começar. Normalmente, há produtos que diferem da minha maquilhagem que eu uso, outros nem tanto, mas por exemplo, este mês eu estou a usar mais este primer da Make B, também para ver se ele acaba, tenho gostado bastante, ele é assim, eu ponho na minha zona T, que é a zona que cria mais lisidade e no queixo também, porque o queixo também cria lisidade. Pronto, depois do primer bem espalhado, eu deixo secar um bocadinho, é para a pele absorver tudo como deve ser, depois normalmente para fazer vídeos, eu uso esta base aqui da Revlon, por acaso eu gosto muito dela, mas como ela está um pouco escura para mim, porque eu ainda não apanhei bronze nenhum, e então, e porque ela é boa, mas eu sinto que ela, a lisidade aparece muito rápido, então não é uma base que eu uso durante o dia, é uma base que eu uso mais à noite, e então para ela não ficar aqui parada nas minhas coisas, eu uso muito para gravar vídeo. Outra base também que eu gosto de usar para fazer vídeos, é esta aqui da My Perfect Color, acabamento aveludado, ela é muito boa, também aguenta bastante, ela já ao contrário desta da Revlon Auto Ready, ela aguenta mais a lisidade, gosto muito dela, ela tem a cobertura muito alta, e eu gosto do acabamento que ela fica, por isso também uso ela para os vídeos, mas eu uso mais ela durante o dia do que esta, esta aqui eu uso mesmo só à noite, porque em dias de calor ela não aguenta nada, querê-la a luz e dela, no caso eu vou usar esta hoje, porque eu gosto muito do acabamento dela, tem vídeo desta base aqui, ela é da Primark, custou 6€, normalmente eu ponho assim, um pump, porque ela rende muito e ela é bastante espessa, depois venho com a minha Beauty Blender, tanto ela como a outra eu uso toda com a Beauty Blender, eu antes gostava mais de usar a base com pincel, mas ultimamente eu tenho gostado mais com a Beauty Blender, ainda mais agora que está calor, para não ficar com tanto produto no meu rosto, eu prefiro usar a Beauty Blender, e eu passo assim, vocês veem, só um, nem sei se posso chamar isto de pump, mas só um coisinho disto, ainda ficou aqui bastante, eu gosto de passar assim, pôr assim o dedo e passar assim no rosto, porque eu sinto que se eu fizer assim, a Beauty Blender suga muito do produto, então eu gosto mais de fazer assim, depois com batidinhas, vou espalhando a base. Bem, como ela cobre bastante, com o resto da base que fica aqui, eu uso para colocar ainda um pouco mais neste lado do meu rosto, onde eu tenho mais manchas de bergulhas, e a mancha de nascença que eu tenho aqui também. Esta base custou apenas 6€, 6€, e ela tem uma cobertura que é fantástica. Depois, o que é que eu faço? Normalmente, seguidamente a pôr, a colocar a base, eu faço as minhas sobrancelhas, limpo o excesso de base que está nas sobrancelhas com cotonete, enquanto a base vai secando, eu vou fazendo as minhas sobrancelhas. Eu não gosto de colocar logo o pó, porque eu acho que a base tem que ter o seu tempo de secar, eu não gosto de pôr o pó logo em cima da base, para não ficar num aspecto, sei lá, de massa, enfim. Acho que é importante deixar a base secar um pouco, e então aproveito para fazer as sobrancelhas para isso. Vem com o meu gel de sobrancelhas, que vocês já conhecem, que é o Deep Dark Brunette, que é um Fluidline Gel, Brow Gel Creme, da MAC, eu gosto muito, muito dele. Já mostrei imensas vezes nos meus vídeos favoritos, não tenho mostrado mais, porque é o que eu tenho usado, não vou estar sempre a mostrar a mesma coisa, mas eu gosto muito dele, espero que vocês consigam ver. Gosto muito dele, neste momento ele está assim. Como vocês podem ver, eu uso muito, uso muito mesmo. Depois venho com o pincel que eu uso para fazer, desenhar as minhas sobrancelhas, é este aqui da Inglot, que é o 317. E depois uso este, faço, eu penteio primeiro, começo primeiro por pentear as minhas sobrancelhas. Tenho um vídeo de como eu faço as minhas sobrancelhas aqui no canal. Na época que eu fiz o vídeo, eu não carregava, carregava muito menos a fazer as sobrancelhas do que hoje. Hoje em dia eu carrego um pouco mais, na altura que eu fiz o vídeo, eu ponho as sobrancelhas um pouco mais leves. Agora eu gosto de carregar um pouco mais. Mas a maneira de fazer é a mesma. As sobrancelhas prontas, eu sempre acho que há uma que fica assim, elegeramente mais voltada que a outra, mas pronto. Depois eu passo para os olhos. Normalmente, para gravar vídeos, eu não me preocupo em colocar o primer de olhos. Às vezes eu ponho, outras vezes não ponho. As paletas que eu uso, normalmente não é nada de especial, é a paleta que eu escolhi do mês e é essa que eu vou usando para fazer vídeos. A paleta que eu estou a usar este mês é esta aqui da It Style, que tem vídeo dela no canal. Às vezes eu completo alguma sombra que eu procuro que não tenha aqui na It Style, eu venho nesta paleta que eu fiz da Candice Bernice. Também ando a usar a paleta da Vice, da Urban Decay, mas neste momento eu vou usar estas aqui, estas que eu fiz. Normalmente as maquilhagens que eu faço não têm nada de especial, são maquilhagens assim muito, muito simples. O que eu quero é mesmo fazer uma maquilhagem mega simples para o vídeo. Às vezes eu elaboro, outras vezes não, mas normalmente eu começo por, uso muito ou este castanho aqui que é o marrom terra, marrom terra não, marromzi mate, esta aqui. Ou venho com esta aqui da It Style, que eu gosto muito, mas no caso vou usar o marromzi mate. Faço um esfumadinho assim, não muito nada de especial. Tem que se ter cuidado porque esta sombra é muito, muito pigmentada. Quando eu não quero uma pigmentação assim tão, quando eu quero um castanho mais leve, eu uso aquele que eu vos mostrei da It Style. Quando eu não sabia me maquilhar, não que eu seja grande profissional, longe disso, mas eu não consegui usar este pincel aqui, o E40 da Sigma, porque como os meus olhos, eu acho que eu não tenho olhos grandes, então como eu não sabia ideia como me maquilhar, borrava tudo, ponha a sombra, vinha parar aqui, era uma desgraça. Então eu fiquei muito tempo com ele encostado nas minhas coisas, sem usar, porque eu pensava que este pincel não era para mim. Para pessoas que têm olhos grandes, eu acho que ele ainda é melhor. Por exemplo, a minha irmã. A minha irmã tem os olhos enormes. Para ela este pincel é perfeito, mas de qualquer maneira, sabendo usar, vocês conseguem. Claro que se vocês tiverem, quem tiver uns olhos muito, muito pequeninos, não vai conseguir, aconselho um pincel assim mais pequeno, tipo este da Rindice Bernice, que eu gosto muito dele. Já acho que já favoritei ele algumas vezes. Este pincel é simplesmente fantástico. Então, faço assim, dou uma esfumadela. Ai! Dou uma esfumadela para dar uma cor. Tem vezes que eu pensei... Tem vezes que, às vezes, em algum dos meus vídeos, eu ponho... Depois com este pincel da Pequeno Disse Bernice, eu uso esta corzinha aqui, que é tipo, parece um castanho meio avermelhado. Aliás, é este. Este, que é um castanho meio avermelhado. Já teve vídeos que eu fiz que eu usei pestanas bestiças, mas, sinceramente, agora ponho aqui no canto. Sinceramente, não é uma coisa que eu faço sempre, porque pestanas demoram muito para colar. E tem vezes que eu não estou nada inspirada, consigo colar bem num olho e no outro não. E então, eu simplesmente não colo. Mas, tem vezes que eu colo. Também tem um vídeo aqui no canal de como colar as pestanas individuais da Primark. Essas é que têm sido mais a minha opção, porque eu tenho realmente gostado. No vídeo da... Já agora eu queria vos mostrar. No vídeo da colar as pestanas, eu mostrei estas pestaninhas aqui, que são, supostamente, as... São as curtas, mas as que eu gosto mais de comprar são estas aqui, que na altura eu chamei de assented, mas são... O nome é assorted, que a diferença entre aquelas short é que aqui são esta segunda fila... Esta primeira fileira, estas duas fileiras, são só de pestanas curtas e aqui a segunda... Esta outra fileira é só de pestanas compridas. É esta aqui que eu gosto de comprar, porque, como eu os sei no vídeo, eu gosto de colocar as pestanas grandes aqui. Aqui no... No... No canto externo do olho. E depois, no canto interno, gosto de acabar com as... Curtinhas. De qualquer maneira, eu já vi na Primark que eles até têm... Tipo, têm aqui o short. Esta aqui que é a shorted, com as curtas e as compridas. Também vendem só as compridas, para quem quiser. E também acho que vendem de tamanho médio. Mas neste momento, pelo menos quando eu estive na Primark, eles só tinham uma destas aqui. Mas de qualquer maneira, são pestanas excelentes que eu aconselho. Isto é muito mais fácil de colar e fica muito mais bonito do que as outras lá da... Aquelas de banda inteira. São bonitas, mas estas são mais fáceis. Depois... Eu gosto de, normalmente, pôr assim uma corzinha mais vermelha aqui na ponta. Fica assim. E pronto. Tem vezes que eu gosto de colocar uma sombra de brilho no meio, porque eu gosto muito de sombras brilhantes, principalmente se for dourado, que eu acho que favorece muito a nossa pele negra. Depois, normalmente, ou eu coloco uma sombra tipo dourada, tipo este dourado aqui da Palette de Style, ou este aqui. Ou outro dourado qualquer. Eu gosto de pôr aqui nesta parte da pálpera, ou cobre. Mas... Ou faço isso, ou ponho estas duas cores, ou então eu faço um delineado, que é o que eu gosto muito de fazer isso. Vou fazer o delineado, que eu acho que fica mais bonito, para como está. Eu vou usar este aqui, o 77 de Englot, que vocês já sabem, eu gosto muito, muito dele. Esta cor aqui. Isto aqui, 77 de Englot. Gosto muito deste... 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 Está muito usado mesmo. E com este pincel aqui, da quem disse Bernice, que ele é o... Pincel de um desenhador, pois, como diz o nome. Vou fazer um ligeiro delineado. Eu nunca puxo o gatinho, porque para fazer o gatinho, eu preciso estar concentrada. Eu nem sempre consigo fazer. Então, eu prefiro fazer um delineado. Para fazer o vídeo rápido, eu faço logo o delineado e fica logo feito. Tive a engrossar o eyeliner. Normalmente, eu não uso assim, tão grosso. Eu gosto dele bem, mais fino. Só que eu não reparei o pincel de eyeliner. Estava todo descabelado. E eu não reparei que... Eu devo ter posto ele de qualquer maneira. E então, ele ficou com um jeito aqui esquisito. Os pelos ficaram todos esquisitos. E eu, quando eu fui passar, o pelo que estava de fora riscou acima. E eu tive de corrigir, pôr ele mais grosso. Mas, de qualquer maneira, normalmente é a maquiagem que eu faço. Mas, eu ponho o eyeliner um pouco menos... Um pouco menos grosso do que está aqui. Mas, pronto. De qualquer maneira, não faz mais para vocês verem assim como ficou fica. Depois, o que é que eu faço? Venho com a máscara de pestanas. Normalmente, eu uso três. Começo por usar esta amostra aqui que eu tenho da MAC. Que é Extra Dimension 3D Black Lash. Lash. Isto não faz diferença nenhuma, se querem que eu vos diga. Tipo, este aplicador é péssimo. Não é? Tipo, é péssimo porque este não é o melhor aplicador para mim, daqueles grossos. Não é mesmo? Isto, como eu vos disse, não faz diferença nenhuma nas minhas pestanas. Porque as minhas pestanas são extremamente curtas. Então, não faz assim grande diferença. De qualquer maneira, ele está aqui e eu estou a uso. Vou usar até o fim. Vim com este aqui da Sephora, que eu já vos mostrei em vídeo favorito. Que é Ultra Gorgeous Curl. Que este aqui, o aplicador é assim mega pequenino. Este sim, eu gosto dele. Porque dá até um cumprimento bom às minhas pestanas. Apesar de elas serem pequeninas. E além disso, o bom dele é porque como ele tem este aplicador pequenino, não há aquela coisa de sujar as minhas pestanas. Por isso que também não gosto dos outros aplicadores. Porque como as minhas pestanas são muito pequeninas, pois fica tudo sujo, tudo mais a graça. Depois venho com este aqui, que é o I Love Extreme da Essence. Este também tem o aplicador igualmente grande como o outro, mas eu até gosto dele. Porque as minhas pestanas ficam bastante volumosas com ele. Às vezes isto acontece, mas isto agora é só deixar secar um bocadinho e depois estira-se. Depois venho com o corretor. Como eu não gosto muito deste corretor, já vos disse porque, acho que ele não seca. Mas enfim, com o truque de uma amiga minha, ela disse que depois colocando pó translúcido, ele já não fica com aquele ar. Parece que não seca e realmente é verdade. Mas ainda assim não consigo ser totalmente fã dele. Então eu, para ele não ficar parado, já que eu gastei dinheiro nele, eu uso ele para fazer os vídeos. E agora assim já posso tirar. Pronto. Não perdo um bocadinho. Ai, eu neste caso apertei demais. Mas pronto. Muitas vezes eu gosto é de fazer assim, com o pincel. Depois passo. Gosto de passar aqui também, para iluminar, porque este corretor é mais claro que o meu tom de pele. E passar aqui. Normalmente eu gosto de fazer assim, primeiro, depositando. Não arrastando, porque senão vai-se a base, vai-se tudo. E depois, com a Beauty Blender, já agora a minha cor neste corretor da L.A. Girl, é o Pure Beige. Ele é mais claro que eu. Depois, com a Beauty Blender, acabo de misturar o herto. Só os batidinhos. Pensei que pode parecer que eu estou batendo muito à bruta, mas não. Depois, para selar abaixo dos meus olhos, eu gosto de usar este pó aqui. Pó translúcido instamato da Candice Bernice. A minha cor é amarelé, que é aquele bastante amarelo, que eu já vos mostrei. Eu gosto muito dele. Tenho adorado. Acho que ele é fantástico. Simplesmente fantástico. Vou usar este pincel aqui da Primark, que é o 141. Quando eu não uso ele, uso o outro da Real Techniques. Eu acho que, para quem não quer comprar aquele da Real Techniques, este é um ótimo duplo. É igualmente fantástico. Eu aplico em batidinhas. Depois, venho com outro pincel. Venho com este pincel aqui da Boticário. Isto foi uma coleção para lá da McBee. Foi uma coleção para lá limitada. Só diz o pincel de base, mas eu não uso como base, não mesmo. Eu uso, às vezes, ou como para colocar o corretor. Ou então, no caso agora, para sacudir os resquícios do pó que tem. Depois, venho com um pincel de pó e uso o meu Mineralize Skin Finish Natural da MAC, que é a cor Dark. Vocês já a conhecem. Gosto muito. Para mim, é essencial selar a base. E essencial tanto para fazer vídeos como no dia a dia. Até porque, como eu tenho a pele mista, oleosa, e agora, no verão, a minha pele está mais oleosa que outra coisa. Então, eu tenho que selar. Todas as bases eu tenho que selar. Porque, senão, depois começa a aparecer o óleo e parece que eu estou suada, horrível. Então, tem que ser. Pronto. Fica assim este acabamento. Acho que fica bastante bonito. O último acabamento que eu estava a me esquecer. Vou usar este meu iluminador da Makeup Revolution, que a cor é Skin Kiss. Que eu vou usar para iluminar abaixo da minha sobrancelha. Eu uso. É o único pó que eu uso para iluminador que eu uso para iluminar abaixo da minha sobrancelha. Porque eu acho que ele fica perfeito. Às vezes uso ele como iluminador, mas é mais para iluminar abaixo da minha sobrancelha, que eu gosto muito. Para fazer vídeos. Normalmente, eu nunca uso contorno. Raramente uso, sinceramente. Então, normalmente, eu passo logo o blush. Neste momento, tenho gostado muito de usar a combinação de dois, que é este blush aqui. Isto não é um blush, é um bronzer da Body Shop, que a cor é Brush on Bronze. Que é estas pérolas aqui. Que eu gosto muito. Eu não sei se dá para mostrar. Tenho medo que isto caia. Estou esperando hoje aqui. Venho com este pincel aqui. Este, no caso, é o Large Powder F20 da Sigma. Venho. Tenho que ser cuidado que ele é bastante pigmentado. Para dar uma corzinha, parece que já apanhamos uma corzinha do sol. Gosto muito, tenho gostado muito de usar. Eu acho que ela é fantástica. Já não lembro o preço, porque já o comprei há bastante tempo. Depois, gosto de dar uma corzinha mais rosada. É a combinação que eu tenho feito mais este mês. Que é este Milan Bronze da Boticário, do Blush Baked. Infelizmente, ele já não está mais à venda. Diz porque isto foi uma coleção limitada. Como ele é muito pigmentado, ele é assim. Muito, muito bonito. Como ele é um blush muito, muito pigmentado, eu gosto de usar um pincel Dual Fiber. Para não haver o risco de manchar. Dar assim um tonzinho mais rosinha, em cima do bronze. Acho que fica lindo, fantástico. E depois, por fim, vir com um pincel de pó e misturar os dois. Que eu acho que aí fica um ar muito mais bonito. Daí está a parecer que está muito pigmentadão. Parece que ele vem a uma bufetada, mas não. Pronto. E depois, normalmente, o batom. O batom é consoante, sei lá, com essa outra minha vontade. Às vezes eu pudesse-me usar um batom nude. Outras vezes eu pudesse-me usar um batom vermelho, escuro. Isso é consoante. O batom vai mesmo consoante a minha vontade. Não vou usar o iluminador, porque normalmente eu uso o iluminador. Eu uso o iluminador sempre que faço maquilhagem. Só que o iluminador vai ficar para o próximo vídeo. Porque é por isso que eu estou a fazer este vídeo. Para vos mostrar, aproveitando que eu vou fazer a resenha desse tal iluminador, eu aproveitei para vos mostrar qual é a maquilhagem que normalmente eu uso, os produtos que normalmente eu uso para fazer os vídeos. Quanto ao batom, sinceramente, qual é que eu vou usar aqui nas minhas coisas? Vou usar, decidir usar o meu terracota ali, até para combinar com os brincos e com os lábios na minha blusa. Então, vou usar este. Mas, normalmente, é um batom que este mês eu tenho que usar muito. Eu estou mesmo viciada neste vermelho. Fica assim. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, normalmente para os vídeos, principalmente quando eu não tenho tempo, e sinceramente eu não tenho muita paciência para pintar as unhas, então eu tenho aderido muito a estas unhas aqui da Primark. Este é um modelo aqui, um exemplo que eu tenho para vos mostrar. Também tenho vídeo de como aplicar as unhas da Primark, com a Euro e 50. Este é um exemplo que eu tenho, mas as que eu tenho gostado mais de usar, são as pretas e as vermelhas. E então, elas neste momento estão aqui, assim. Eu já volto com elas já prontas e coladas, e para terminar o vídeo. Voltei com as unhas já devidamente coladas. Mais uma vez, para quem quiser saber como colá-las, é só, vou deixar o link do vídeo como colar as unhas bestiças da Primark, que são muito práticas. Claro que isto não dura aí aquela coisa, assim, não dura uma semana, não. Não dura mesmo. Mas, para estas situações, como a pessoa não quer estar a pintar as unhas, ou não tem jeito, ou não tem paciência, ou mesmo se tu quiseres ir para um... Se quiserem ir para um sítio, passear, há tempos eu tive um batizado, e eu colei estas bestanas, e ficou fantástico. Parecia que as unhas eram... Parece que as unhas são minhas, e então, acho que é muito prático. E para os vídeos, eu tento sempre usar estas unhas. E pronto, este foi o vídeo da maquilhagem que eu uso para gravar os vídeos, a preparação da pele, o que é que eu faço, unhas, tudo. De fora, às vezes, tem vezes que eu uso coisas diferentes, mas basicamente, no geral, é isto que eu faço, que eu vos mostrei. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, perguntem. Se gostarem do vídeo, ponham gosto. Se gostarem do vídeo, inscreve-se no canal. Beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!